É ou não é Não que o nariz não é feição, seja grande ou delicado No meio da cara tem por força que se ver Mesmo a quem eu não me tira onde não é chamado Digam lá se é sim ou não é Ai não, não é Ai não, não é Digam lá se é sim ou não é Ai não, não é Pois é É ou não é Que um velho que à rua saia pensa ao ver a miniceia Este mundo está perdido Mas se voltasse agora a ser revasado Acharia que o saio até é muitíssimo comprido É ou não é Bondosa a humanidade Todos sabem que a bondade é que faz ganhar o céu Mas a verdade no acessão Aquela malé que tive de aprender é que aí de mim se não for eu Digam lá se é sim ou não é Ai não, não é Ai não, não é Digam lá se é sim ou não é Ai não, não é Pois é Digam lá se é sim ou não é Ai não, não é Ai não, não é Digam lá se é sim ou não é Ai não, não é Pois é Ai não, não é Ai não, não é Não é Obrigado.